Vamos ver quanto vale o limite quando x tende para menos infinito de raiz de 4x⁴ menos x, tudo sobre 2x² mais 3. Como sempre, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos. Vejam se conseguem calcular o valor deste limite. Uma das coisas que dá jeito de fazer quando queremos calcular um limite em mais ou menos infinito de uma expressão assim deste tipo é identificar os termos com o maior grau. E aqui, neste caso, aparece aqui o x². E aqui aparece x⁴. Mas reparem que deste x⁴ aqui está debaixo de uma raiz. Então é como se a força aqui da potência 4 fosse anulada por esta raiz. Reparem que ter uma raiz é essencialmente o mesmo que elevar a 1 meio. Então fica 1 meio vezes 4, que é 2. Então aqui é como se, moralmente, a potência de maior crescimento fosse o x². Então vamos dividir o numerador e o denominador por esta potência, por x², que é a mesma coisa que, reparem, multiplicar por 1 sobre x² no numerador e 1 sobre x² no denominador. E vamos ver o que é que acontece. Então vamos ficar com o limite quando x tende para menos infinito. E reparem que dividimos o numerador e o denominador pela mesma coisa. Portanto, na prática, não alterámos a função. Ou seja, calcular o limite desta parte aqui amarelo é o mesmo calcular agora o limite disto tudo. Então vamos fazer aqui umas contas à parte. Vamos ver quanto é que vale 1 sobre x² vezes raiz de 4x⁴ menos x. Reparem que isto é a mesma coisa que 1 sobre raiz de x⁴ vezes raiz de 4x⁴ menos x. E reparem que agora podemos juntar estas duas raízes. Isto é como se fosse raiz de 4x⁴ menos x, tudo sobre raiz de x⁴. Então isto é a mesma coisa, pela regra das raízes ou regra das potências, isto é a mesma coisa que 4x⁴ menos x, tudo sobre x⁴. E isto agora é a mesma coisa que, reparem, podemos separar esta fração em duas. Isto fica 4x⁴ sobre x⁴, que é 4 menos x sobre x⁴. Fica 1 sobre x³. Então, vamos ficar com, no numerador, vamos ficar com a raiz de 4 menos 1 sobre x³. E embaixo, no denominador, vamos ficar com, reparem, 1 sobre x² vezes 2 vezes x² dá 2, mais 3 vezes 1 sobre x² dá 3 sobre x². Agora, reparem, quando x tende para menos infinito, o que é que acontece a 1 sobre x³? Quando x tende para menos infinito, o x³ tende também para menos infinito. Então, isto tende para 1 sobre menos infinito. Ou seja, esta fração fica arbitrariamente pequena. Isto tudo tende para zero. Isto tudo tende para zero. E acontece exatamente o mesmo esta fração aqui. E reparem, quando x tende para menos infinito, x², x² fica arbitrariamente grande, tende para mais infinito. Pensem que x tende para menos infinito quer dizer que ele vai ficar muito, muito negativo. Mas depois ao quadrado vai ficar muito, muito positivo. Portanto, a fração vai ficar muito pequena, tende para zero. Então, na prática, isto vai tender para raiz de 4 sobre 2, que é a mesma coisa que 2 sobre 2, que é a mesma coisa que 1. 1 é o valor deste limite. Espero que tenham gostado deste exemplo.